O desmatamento na Amazônia e no Cerrado já causou a devastação de uma área de 16.100 km² de floresta. É o que mostram os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, o INPE. De acordo com o levantamento do IBGE, a Amazônia e o Cerrado, que são os maiores biomas do país, perderam juntos, entre agosto de 2018 e julho de 2019, o equivalente a 11 cidades de São Paulo, que tem 1.500 km² de extensão. Na Amazônia, a principal floresta tropical do mundo, uma área de 9.700 km² foi derrubada, representando um aumento de 39,5% em relação ao período anterior. No Cerrado, por sua vez, apesar da queda de 2,26% em relação ao período anterior, foram registrados 6.400 km² de devastação. Enquanto na Amazônia o desmatamento ocorre sobre terras públicas, sem donos, que são alvos de grilagem, no Cerrado, a devastação se dá em terras legalizadas e impulsionada pelo agronegócio, de acordo com especialistas ouvidos pelo portal G1. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.